Nunca deu um grito pro grupo B agora... Não, nunca gritou o jogo inteiro. Agora tá perrando aí, ó. Perrando, batendo dor! Traidor! Traidor! Quem tem que colocar o dinossos pra ele pra te ouvir? Eu sabia! Eu ou de nós! Você quer deixar ela passar? Vai dar na minha vida! É bem que você pode me ajudar! Tá deixando eu armando lá! Tá deixando eu armando lá! Você é homem... Você é homem... Não, nunca... A gente tá aproveitando você! A gente tá aproveitando você! Nós que se faz só que te salva! Mas tá por nós! Tá por nós! Tá por nós! Me tá mesmo! Você é sacana! Você é sacana! Sacana foi você! Vamos pro jogo! Foi sacana! Vamos pro jogo! Você que botou! Ele não te salvou! Vamos pro jogo! Vamos pro jogo! Seja o que Deus quiser! Seja o que Deus quiser mesmo! É isso mesmo! Ninguém me manda! Ninguém me manda! Nem eu! Nem eu! Ninguém me manda! Eu faço o seu creme! Ninguém manda! Nós nos ajudamos! Nós nos ajudamos! Nós nos ajudamos!